...mena mental. Temos conosco aqui na sala. E todos que temos aqui estado desde o primeiro dia, temos trabalhado arduamente e esperamos ter uma discussão bastante boa sobre este tema que envolve todos os nossos países. Tenho a satisfação de começar agradecendo a sua excelência em um embaixador, Tovar da Silva Nunes, vice-presidente do INB, representante permanente do Brasil, nas Nações Unidas, em Genebra. E virtualmente temos a vice-presidente do INB, a doutora Precious Matsosso, via conexão virtual. É um grande prazer dar-lhe as boas-vindas. Excelência, senhora Precious Matsosso. Gostaria de dar-lhe a palavra e peço desculpas pelo atraso do início da reunião, porque estamos em plena reunião da Conferência Sanitária Pan-Americana. Boa noite, doutora Carice Etiana, senhora diretora, excelências, membros do Conselho do INB, embaixador Tovar, que é o vice-presidente do INB, colegas da Secretaria da OMS. Eu estou honrada. A cabine de português lamenta informar que o som que vem direto à cabine ficou interrompido. Não conseguimos ouvir a oradora. Sim, nós podemos ouvir você. Embora a oradora esteja sendo ouvida na sala, ela não está sendo ouvida na cabine. Lamentamos não poder interpretar nessas condições. Aguardemos que isto seja solucionado. Voltou o som. Agradeço em nome do INB por esta consulta. Este é um trabalho que começou em fevereiro. Eu gostaria de cumprimentar a OPAS e a região das Américas pelo centésimo vigésimo aniversário, que demonstra um momento importantíssimo neste trabalho de melhorar a saúde na região. O INB representa as seis regiões. Eu sei que o embaixador Tovar, como eu e o colega do Japão, estão conosco e gostaríamos de expressar a nossa gratidão pelo apoio revelado e o envolvimento dos Estados-membros desde que iniciamos nossos trabalhos. Nosso trabalho começou com compromisso assumido na Assembleia Mundial da Saúde através de uma decisão de redigir um documento negociado pelos Estados-membros através da identificação de um artigo específico da Constituição da OMS. O embaixador vai se referir a este tema. Nós reconhecemos que o objetivo é proteger o mundo de desastres semelhantes no futuro e também para estarmos preparados a responder a essas situações. E isto nos leva à importância de trabalharmos nesta tarefa em conjunto para evitar que essa situação se repita no futuro. e este reconhecimento e esta atuação ousada nos leva a trabalhar juntos. A sessão extraordinária da Assembleia Mundial da Saúde nos leva a trabalhar cada vez mais juntos e, portanto, é adequado trabalhar assim, pois nenhum país pode isoladamente enfrentar problema dessa natureza. Portanto, eu gostaria de passar a palavra ao embaixador Tovar para tratar desta questão e já consultamos a região da África, do Sudeste do Pacífico e a Europeia. Portanto, eu vou pedir ao embaixador Tovar que vai liderar as discussões para se dirigir aos senhores. Embaixador Tovar, o senhor tem a palavra. Embaixador, por favor, o senhor tem a palavra. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos os aqui presentes durante o almoço. Saudações à doutora Carice Etienne, ao doutor Ciro Garte, por intermédio de quem agradeço a Alpes por esta consulta regional. É uma honra e um privilégio estar aqui hoje porque, como representante da região de todas as Américas no Conselho, temos aqui os membros que representam as seis regiões com o doutor Tedros. Nós temos o mandato de reunir a informação dos Estados-membros e de qualquer pessoa interessada direta. Da esquerda à direita temos o Japão, Tailândia, África do Sul, Holanda e o Egito. Nosso mandato é redigir e negociar o acordo convencional da OMS em relação ao artigo relevante da Constituição da OMS. A redação da minuta não começou ainda. Aqui temos o cronograma na parte de cima o órgão de negociação internacional e o grupo de resposta e preparação para pandemias. E na parte de baixo temos o RSI, cronograma do RSI, RSI, aliás. Temos até 2024, janeiro de 2024. Portanto, nós não temos nem dois anos para apresentar os resultados dos trabalhos do INB em relação à Constituição da OMS. E eu apresento ambos os cronogramas comparativamente porque o RSI, o Banco Mundial, a Força-Tarefa do G20 e outros grupos que têm discutido a saúde mundial. Informação importante sobre essa questão. Nós temos que envolver mais interessados diretos. É um processo de Estados-membros, mas a nossa ideia é uma abordagem de toda a sociedade. O nosso mandato incorpora a visão não só dos Estados-membros que liderarão o processo, mas também de toda a sociedade civil e alguns atores. No anexo temos a OPAS como um dos atores. Eu espero envolvê-los numa maior participação da OPAS como organização e também seus Estados-membros. Há muitos anexos. Portanto, qualquer pessoa que o INB resolve ser importante é um interessado direto. Temos tido sessões para ouvir a voz e opinião sobre o que está em discussão. O que está em discussão, na verdade, foi tomada uma decisão em dezembro do ano passando. Começamos em fevereiro deste ano com o INB1. O INB1 teve quatro sessões. Nos reunimos em fevereiro, março, março duas vezes, junho duas vezes e novamente o INB2 em julho, sessão plena. Tudo foi necessário para compilar os elementos substantivos. Tudo isso agora já foi reunido no que chamamos a minuta de trabalho. O projeto de trabalho começou com uma plataforma da compilação para que no futuro tenhamos a minuta adequada que nos levará à redação e negociações sobre a redação. Isso foi decidido em julho. e decidimos os Estados-membros que tínhamos uma boa base para as discussões e também concordamos até meados de novembro que o órgão faria uma redação que nós chamamos de minuta conceitual zero, na verdade sub-zero em Genebra discutiríamos esta minuta zero conceitual o que significa que provavelmente em dezembro possamos chegar a um acordo sobre uma minuta que seria a base para a minuta de trabalho ser utilizada até até agora nós não negociamos nenhuma cláusula apenas compilamos os dados depois vem a fase de definir que cláusulas da constituição da OMS seriam consideradas houve muita discussão sobre os prós e contras do que seria o não vinculante qualquer convenção vinculante legalmente sobre a OMS teria não apenas os termos deverá como deveria ou poderia mas sem prejudicar a discussão de uma possível aplicação do artigo 21 e foi o artigo sob o qual o RSI foi criado a não ser que algum país decida que não estaria ligado a essa questão o país é parte do instrumento e o artigo 23 que é um artigo de recomendações e um outro nível de artigo portanto decidimos partir do artigo 19 sem prejuízo de consideração do artigo 21 eu eu vou falar rapidamente sobre a metodologia nós deveríamos coletar informação sobre vários processos dados membros em a capacidade de apresentar sugestões por escrito todos esses elementos foram coletados e sintetizados no que eu chamo de minuta de trabalho e isto é o que nós temos que é a compilação que tem várias partes tem uma visão os senhores podem ler aqui se desejarem temos equidade direitos humanos solidariedade que não estava presente na atual pandemia temos que enfatizar isso a ideia de direitos soberanos e diferenças em capacidade em níveis de desenvolvimento que é um elemento fundamental pois temos que levar em conta as diferentes e níveis de desenvolvimento tanto para o RSI quanto neste trabalho a cobertura universal é enfatizada para que se possa promover uma melhor preparação e resposta a decisão fala de previsão preparação e resposta mas é óbvio que precisamos do elemento recuperação não recuperação econômica mas da capacidade de trabalhar com a preparação e recuperação da pandemia sigla inglês PPR este aqui estes são os princípios da minuta de trabalho temos o número nove que é um princípio essencial para que os países em níveis diferentes de desenvolvimento participem nós temos igualdade de gênero que se relaciona a direitos humanos mas o grupo decidiu que devia ser destacado pois vimos que as mulheres foram mais afetadas durante a pandemia os profissionais da saúde juntamente com mães esposas e empregadores também temos os direitos das populações vulneráveis e percebemos que as populações indígenas precisam de uma resposta específica não apenas respostas mas também nos dirigir a um tratamento específico dos seus próprios povos não necessariamente com os fármacos tradicionais eles têm o seu conhecimento tradicional que precisa ser incorporado nós temos aqui os objetivos do instrumento que são listados e nos perguntamos são acessíveis viáveis podem ser implementados nós temos ideias objetivos não sabemos ainda mas fizemos uma referência à prevenção preparação resposta mas também a recuperação restauração da capacidade de prevenção preparação e resposta são os quatro objetivos preparar prevenir responder e restaurar além dos objetivos nós temos obrigações gerais vamos chegar às provisões as cláusulas desse instrumento como nós podemos refletir nesses objetivos aqui e nas cláusulas nós temos as áreas específicas que exigirão cláusulas e essas cláusulas são o que deve ou deveria ser incluído como um membro de um instrumento um órgão coletivo para se conquistar a equidade isso é mais fácil de se dizer do que fazer todo mundo fala sobre equidade mas quais são os meios que temos para alcançar isto o que é é muito importante a equipe de saúde os trabalhadores de saúde não apenas nas suas atuações atuais mas nas respostas futuras e aqui por fim nós temos um ponto essencial que é o financiamento como vamos financiar todos esses objetivos e os instrumentos para prevenção preparação resposta de recuperação depois em comum em qualquer instrumento internacional temos essas cláusulas legais jurídicas ou seja resolução de qualquer contenda e nós temos algumas reservas também e são basicamente as sessões do instrumento apresentado o que ocorrerá com essas sessões na medida que passarmos por esse período de julho a dezembro estamos num período de consultas regionais já a senhora Pratchett já falou a doutora Pratchett já falou sobre alguns instrumentos depois teremos a consulta na área do pacífico depois teremos algumas audiências públicas e também estamos realizando o que chamamos discussões informais consultorias pontuais consultas pontuais a primeira foi sobre questões jurídicas por exemplo que falavam sobre as relações com outros instrumentos internacionais inclusive o RSI estamos sempre observando e a INB está sempre muito grata em relação ao trabalho feito e agora estamos pensando no trabalho do RSI não começamos do nada temos uma base com o que está ocorrendo na organização mundial do trabalho banco mundial G20 entre outros então já tivemos essas reuniões discussões jurídicas e eram informais os estados membros podem participar mas os membros também da sociedade civil também participam já teremos mais uma sobre propriedade intelectual o que é essencial para se chegar a um equilíbrio entre pesquisa o engajamento do setor privado investidores na área de saúde ao mesmo tempo que se possibilita ajustes para salvar vidas como se coloca as vidas antes dos interesses comerciais será uma discussão muito animada temos também a discussão sobre equidade em outubro então com base nesses princípios ou questões estamos discutindo com especialistas quais são as suas visões o que pode ser incorporado nos nossos elementos e talvez tenhamos perdido algo já que não somos especialistas para o nosso futuro nós precisamos concluir as consultas regionais e até o meado de novembro nós temos que saber qual é a nota conceitual zero a minuta conceitual zero precisamos levantar todos os elementos é um uma evolução da da minuta atual os estados membros têm até meados de setembro para dar as suas opiniões sobre a minuta sendo trabalhada agora isso foi feito durante a sessão do nb2 e nb2 e então durante um período muito curto de tempo com uma agenda muito apertada nós estamos tentando abrir as possibilidades o máximo possível para chegar a algo significativo com o engajamento dos cidadãos pois a pandemia não 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 poupou ninguém meados de novembro é o prazo final para que todos esses elementos sejam apresentados então qualquer que sejam os conceitos desse documento dessa minuta é isso é ligado há um documento que está vivo há sempre uma possibilidade de se fazer uma mudança na estrutura do documento há muita redundância então tudo isso é possível mas precisamos partir com alguma base com algum modelo para as negociações e depois nesse terceiro INB em dezembro o doutor Vi Roy disse é quando acaba a lua de mel a lua de mel tem sido bastante interessante pois há elementos com algumas dificuldades não tão diferentes da lua de mel mas esperamos em dezembro interações muito animadas mas talvez não seja uma lua de mel mas uma possibilidade de engajamento é por isso que queremos ouvir a voz da OPAS dos membros para participar dessa minuta conceitual zero mas também durante a reunião do INB então de minha parte é isso e estarei disponível não apenas agora mas hoje à tarde e amanhã de manhã para qualquer esclarecimento obrigado embaixador obrigado embaixador fez um resumo bastante curto de tanto trabalho de tantas discussões mas de um tópico muito importante prioritário para os nossos países um dos pontos principais é que isso é um processo direcionado pelos estados membros neste processo em algumas outras iniciativas a secretaria tem mais uma participação ativa e o nosso objetivo é convocar essa reunião para que os estados membros tenham mais oportunidade de participar porque em Genebra nem todas as missões permanentes tem uma equipe presente com contato com a capital que permita uma participação ativa por outro lado é importante também destacar que há várias outras iniciativas que estão sendo processadas simultaneamente e precisamos priorizar outras que é um desafio para os países temos a presença física mas também temos nas nossas repartições nas representações nos escritórios da OPA nos outros países funcionários dos países que estão conectados por exemplo Brasil Costa Rica Haiti Peru Uruguai Barbados Bahamas Suriname Guiana Estão conectados conosco então os funcionários que não puderam chegar à conferência possam ouvir e possam vir a participar também desse processo e então passo a palavra a quem desejar fazer a sua intervenção começando com o México Obrigado Obrigado embaixador um resumo difícil de se fazer com tanto trabalho que foi feito diante da necessidade deste instrumento de trabalho da organização Estou plenamente de acordo com o que disse o doutor Ugarte das possibilidades de participação das missões permanentes de nossos países em Genebra é muito difícil e pode significar inclusive um desequilíbrio na participação de regiões ou de países específicos sobre apresentação além de agradecer gostaria de apresentar a consideração em um dos pontos embaixador para levar-se ao grupo do comitê diretivo onde se fala sobre populações vulneráveis poderíamos dar ênfase a grupos de atenção prioritária onde um componente muito importante é povos originários que são diferentes no mundo inteiro com medicinas tradicionais e costumes tradicionais diferentes mas também um grupo de atenção prioritária que infelizmente às vezes é menos considerado são os portadores de deficiência capacidades diferentes deficiências diferentes visual auditiva etc é uma população significativa no mundo inteiro que precisa ser considerada grupos de atenção prioritária onde se tenha essa ênfase a esses grupos prioritários sempre dou o exemplo no México que quando falo sobre pessoas que são portadoras de deficiências quando pensamos nas minorias estamos quase automaticamente pensamos em favor de pessoas mas quando pensamos nos portadores de deficiência nos povos indígenas isso não entra nessa média um exemplo muito claro é a atenção para a mastografia o mamograma uma mulher com cadeira de rodas que tem que fazer no mamograma não tem acesso ao equipamento devido à altura então essa diferença de 20 30 centímetros arroba do seu direito da sua autonomia e é isso que desejamos observar nesse tipo de grupos prioritários obrigado embaixador Ciro espero que o senhor embaixador já tenha almoçado por favor aproveite aqui a comida depois da sua apresentação obrigada embaixador vindo de Genebra tem um fuso horário diferente mas está ativo está acordado Canadá obrigado Ciro eu não sou presidente da reunião agora eu sou canadense obrigado embaixador pela sua presença pela sua apresentação agradeço a sua apresentação são princípios muito importantes o princípio de engajamento e nesse caso engajamento regional com todos nós e representação na região na repartição não é importante apenas no momento como esse mas para reuniões mais frequentes à medida que houver uma intensificação das negociações alguns comentários um sobre a questão de engajamento retomando a ideia do México o quanto é importante pensar nos grupos diferentes é importante haver um equilíbrio entre o que tentamos fazer como opans e como governos internacionais nacionais e em todas as categorias e grupos que precisam ser engajados eu gostaria de destacar os jovens que precisarão ver o que está sendo implementado agora para suas vidas com abordagem dedicada como uma região como modelo para o mundo também incluindo esses grupos minoritários eu nós temos agora um conceito não sei se havia antes de uma minuta subzero eu não sei se o prazo de meados de novembro será possível para que as discussões de dezembro possam cobrir o nível subzero acho que é muito importante que tenhamos um bom trabalho uma boa minuta de trabalho o quanto antes e sei que todas as autoridades presentes precisam engajar suas capitais e sabemos que isso será bastante significativo para todos nós número três não sei se cobriu isso suficientemente mas uma pergunta que eu tenho é entender o conceito do processo paralelo que está acontecendo com essa organização e as emendas do RSI que está esse processo está indo mais rápido sabemos que o prazo para adoção das mudanças ainda é de 2024 eu eu acredito que isso esteja pronto mas eu não sei se o instrumento da pandemia estará pronto então precisamos pensar nessa questão de timing mas também entender o que é diferente entre os processos de emenda no RSI e também os instrumentos da pandemia tem sido sempre uma questão mas eu acho que é algo muito importante para mantermos em mente e último ponto acho que vimos no a OMS em maio mostrar que há facilidade facilidades para que haja esses grupos conspiratórios em relação a soberania sendo transmitida a OMS então acho que cabe aos próximos negociadores passar um tempo falando e lidar com essas informações ou falta de informações sobre esse processo e estarem diante na frente dessas dessas conspirações para garantir que o público esteja bem informado sobre o que isso significa para que não nos mantenhamos sempre atrás tentando correr atrás da mídia social e para fazer frente às teorias conspiratórias muito obrigado Canadá passo a palavra ao embaixador Tovar e depois passamos a Jamaica e Chile Obrigado Sido eu estava apenas medo de que você não aconteceu depois dessa com essa consulta na hora do almoço eu achei que não haveria muita participação ativa mas estava errada e eu tentei ser breve mas depois de ter ouvido o que o presidente precisa dizer que precisamos estar aqui às duas e cinco eu preciso responder primeiro ao México que é muito importante e às vezes a gente pensa que às vezes se pensa que já temos todas as informações mas há um espaço para melhorias aceito a sua sugestão levarei isso a discussões em Genebra e obviamente todos os estados membros precisam se sentir à vontade para fazer contribuições mas às vezes é difícil canalizar tudo através da mesma pessoa e é mais rico quando há um diálogo e consultas e é o objetivo da minha presença aqui para ter esse diálogo diretamente eu me vejo no mesmo ponto que todos se encontram e eu me lembraram sobre as questões das deficiências e nós temos uma especialista que é tetraplégica nessa área e ela sempre nos lembra que precisamos cobrir essas questões em todos os lugares ela vai à Ucrânia em novembro pois está recebendo pessoas portadoras de deficiências da Ucrânia que não tem o cuidado necessário então está abrindo essa porta humanitária para que possam receber tratamento em São Paulo e continuar a fazer seu acompanhamento terapêutico obrigado por nos lembrar disso México como o Brasil tem várias comunidades muitas diferentes comunidades originárias diferentes com temos o na fronteira do Brasil e do Peru recebi o líder em Genebra que disse embaixador estamos satisfeitos pois a vacina chegou até nós mas seria melhor se o que nós estávamos fazendo para salvar vidas fosse reconhecido precisamos reconhecer isso há uma presença do Estado brasileiro nessa região através de agências de saúde militares e estamos fazendo isso fazemos isso com os imigrantes da Venezuela precisam mais do que abrigo e documentos alguns fazem parte de comunidades originárias e desejam permanecer na sua própria cultura não querem ser integrados a outras culturas precisamos respeitar isso é difícil de forma universal mas se isso não for levado em consideração vai ser muito difícil cobrir esses outros grupos mais um outro ponto que é a questão de deficiências mentais a pessoa fala escreve anda mas a sua percepção do mundo às vezes leva a estigmas na área do emprego e na área social isso precisa ser levado em consideração pois essa situação foi exacerbada a deficiência mental é é claro um grupo imenso de dificuldades que cobrem desde depressão ansiedade mas também há problemas psicossociais obrigado Canadá pelas suas observações conhecemos os comentários bastante construtivos mas muito assertivos feitos em Genebra Canadá realmente é bastante objetivo então porque não colocar uma coisa no instrumento senão vai ser implementada porque repetir uma coisa que já foi colocada em outro ponto porque duplicar então muito obrigado pelos seus comentários e acho que o que foi apresentado pelo México conforme disse o Canadá nós precisamos destacar os jovens que ainda não recebeu a devida atenção fala-se sobre igualdade de gênero mas precisamos considerar os jovens mas o etarismo também pessoas com mais idade suas necessidades e outras capacidades de responder a problemas de saúde essa ideia de sub-zero é uma criação minha eu não sei se o departamento jurídico da OMS gostaria tanto desse adjetivo conceitual que talvez seja um pouco mais otimista do que sub-zero a não ser que estejam pensando nas temperaturas para guardar as vacinas e é claro na temperatura desse salão a ideia de uma minuta conceitual é realmente conseguir isso até meados de novembro qual será qual será o nível conceitual ficará aberto a discussão em dezembro a nossa missão é estimular o processo e vamos produzir um documento chamado formalmente minuta conceitual e minuta zero e depois isso será apresentado como contribuição para o UNB como disse parte dos membros do UNB já esperam em dezembro em dezembro que estejamos prontos para comitês preparatórios das minutas em fevereiro eu não sei se isso é possível porque o nosso cronograma não inclui isso em dezembro mas em fevereiro mas vamos ver depende de como conseguirmos nos organizar nas discussões mas talvez tenhamos essas discussões bastante animadas em dezembro no que diz respeito ao RSI nós não tivemos muito tempo pois eu não faço parte desse grupo mas estamos cientes do que está acontecendo no grupo de trabalho o grupo de trabalho não se reuniu ainda deve se reunir até novembro então nós temos um comitê de revisão no dia 6 de outubro e o grupo de trabalho começa a considerar essas sugestões propostas de emendas que devem aterrissar na mesa do diretor do diretor até amanhã então estamos sendo informados e como estados membros precisamos participar dessas discussões há um bom nível de liderança nessa área daqueles que já lideraram o WGPR e temos certeza que chegaremos a algo que tenha significância e relevância para o RSI que não indique nenhum nível de redundância se conseguirem fazer as coisas com o RSI com preparação resposta e recuperação talvez não haja necessidade de ter um instrumento jurídico mas a Assembleia Sanitária Mundial já tentou e talvez possamos encontrar uma maneira de conviver com regulamentos que serão aperfeiçoados e poderemos responder preparar responder a evitar e recuperar também falou-se da ideia ainda estamos reunindo mais conceitos e teoricamente sabemos que temos elementos substantivos talvez desapropriados seria um termo melhor mas não foram testados temos que ver se eles tem a capacidade de ser implementados e ou passam o crivo da ciência nós temos que ter eficiência inclusão e de base científica temos que provar a eficiência mas temos que ser inclusivos na implementação mas normalmente a ciência não é incluída Chile tem a palavra obrigado doutor Ugarte destaca o papel do Brasil em nome do embaixador neste processo temos a tranquilidade de ser bem representados pelo Brasil nesta etapa prévia de negociações foi um processo longo que merece o tempo que lhe foi designado mas nossas consultas voltam-se a duas coisas como a OPAS pode aproveitar esta instância instância se continuarmos a ter essas sessões informativas regulares neste período curto de tempo daqui a dezembro talvez possamos ter uma nova atualização e como podemos continuar com processos semelhantes por outro lado aproveitamos o papel do embaixador da Silva para talvez aproveitar este momento para determinar certas questões mínimas comuns para que quando se iniciar as negociações tenhamos uma visão mais coordenada e aproveitar essa instância para ter um sentido prático e para considerar tudo isso também parte das lições aprendidas embaixador obrigado doutor Ciro obrigado Chile eu gostaria de enfatizar a participação da OPAS primeiro como interessado direto acho que isso é necessário tem que haver uma participação eu não estou representando ninguém a não ser a mim mesmo aqui como representante das Américas eu gostaria que a OPAS tivesse participação como organização em segundo lugar estou à plena disposição da região para encontros virtuais mais frequentes até novembro e principalmente depois de novembro para que e acrescento que a vantagem dessas atuações chamam atenção aos prazos e a necessidade de aglutinação para que os resultados sejam mais bem coordenados portanto estou à disposição da organização e os senhores poderão participar talvez virtualmente de algumas sessões que possamos oferecer e isto não se limita a este momento é uma reunião mais formal era para ter a certeza de que todos seriam consultados formalmente mas concordo com o Chile talvez isto não seja suficiente e o tempo também pouco precisaremos multiplicar essas oportunidades de diálogo talvez possamos ter duas ou três sessões antes de dezembro e depois tentar reunir este denominador comum para que a voz das Américas seja ouvida bem como dos Estados membros desta organização seria útil legítimo ter esta voz coordenada muito obrigado pela sugestão muito obrigado embaixador com efeito este é um papel que cabe ao conselho e a repartição a secretaria da OPAS está pronta para facilitar a informação e também com base nas prioridades dos países elaborar um conceito regional contendo elementos e também